Quer aprender uma forma de melhorar a sua visão sem óculos de leitura para perto e longe instantaneamente? Vou te ensinar uma dica muito legal hoje. Vamos lá! Existe uma forma de você melhorar instantaneamente a nitidez das letras perto e longe. É simples e você pode fazer a qualquer momento do seu dia, da noite não, mas do dia. E isso vai facilitar a sua leitura sem óculos. Prefira, quanto mais momentos você ficar sem os óculos de grau, melhor. Os óculos não são um tratamento, muito pelo contrário. Eles são quase que uma muleta que você precisa usar quando você não fortalece os seus olhos com exercícios. Então, na medida do possível, tire os seus óculos. Passe mais tempo do dia sem eles. E para facilitar a sua leitura sem eles, você não vai forçar os olhos sem eles. Entenda que é diferente. Você vai usar quando você não precisa. Na medida que você for fortalecendo, você vai precisando menos do óculos. E uma forma de você precisar menos do óculos na leitura, tanto de perto quanto de longe, é a nota I. Ler no sol. Exatamente. Pegue, por exemplo, se você está lendo um livro, está dentro de casa. Se você tiver uma janela, se você morar em prédio. Se você tiver um quintal, se você morar em casa. Pega esse mesmo livro e leva para o sol. Coloca a folha no sol mesmo. Percebe como a sua leitura vai ficar muito mais fácil sem óculos. Você não vai precisar forçar a leitura sem óculos. Isso os meus alunos dizem frequentemente. Tati, comecei a melhorar muito com os exercícios e agora no sol eu nem preciso mais de óculos. Então, talvez você sinta um pouco de dificuldade no começo, mas não por conta dessa técnica, mas por conta da sua sensibilidade ao sol. Se você tem sensibilidade ao sol, procura um exercício lá no blog chamado Sunning ou em solar. Digita aí. Ah, você tem uma forma de receber esse exercício também, quer se cadastrar na lista VIP. Já já eu vou falar sobre isso. Mas você precisa praticar esse exercício em solar para tirar a sua sensibilidade à luz. E aí você vai ler no sol. Você vai ler tanto de perto quanto de longe e vai para o sol. E por que que funciona? Porque quando você sai a luz mais forte do sol, as suas pupilas, elas se contraem. Isso é uma das coisas, né? As pupilas se contraem. E aí você cria um maior foco. Imagina que você tem uma luneta desse tamanho, faz assim na frente dos seus olhos. E agora faz assim uma luneta bem pequenininha e olha só por esse furinho. Não fica mais nítido? Exatamente esse mesmo princípio. Você vai contrair mais a sua pupila, que é a menina dos olhos, a partezinha pretinha, que é um buraco. Você vai contrair mais por conta da luz forte do sol. E isso vai te dar mais foco ali na hora. E uma outra razão para isso é que a visão é feita de contrastes. Então se a letra for preta e o papel branco, é mais fácil você ler do que a letra amarela no papel branco, certo? E quando você tem mais luz, você aumenta o contraste. Então você aumenta o contraste da letra com o papel, da letra com a placa. E isso ajuda você a ler melhor. Mais luz é mais fácil ler. Então pegue o que você estiver lendo, corre para o sol. Quando você quiser ver alguma coisa sem óculos, sai da sombra e vai para o sol. Deixa os seus olhos pegarem essa luz do sol, né? Para você olhar diretamente para o sol. O exercício saneia de olho fechado, inclusive. Mas vai para o sol, olha no sol e me diz aqui depois o que você sentiu, o que você achou, se realmente melhorou para você. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil sem óculos, tá bom? Vai ficar muito mais fácil de você enxergar sem óculos. E esse aqui é um motivo de muitos vídeos. É como você pode enxergar melhor, viver melhor sem óculos. E aquele exercício sunning que eu falei, ele é muito importante. Ele é um exercício onde a gente banha os olhos colos do sol, os olhos fechados. Você pode aprender, é só se cadastrar na lista VIP, tem um link aqui em cima ou embaixo. Você recebe uma hora de exercícios visuais, totalmente gratuito. E um desses exercícios é o sunning. É muito importante para qualquer tipo de problema visual. Não tem contraindicação, então coloca realmente na sua rotina e faz essa experiência. É uma forma de você melhorar na hora, sem recursos ópticos, sem recursos medicamentosos. Só usando a luz, a luz do sol e o poder de contração da sua pupila, tá bom? Um beijo, gostou? Compartilha, deixa curtir, bota gostei, se inscreve no canal, se cadastra lá na lista para receber o exercício. E deixa aqui embaixo o seu comentário antes de sair desse vídeo. Não deixa de escrever aqui para mim o que você achou, algumas dúvidas, o que para você é o sol, enfim, se você já pratica exercício sunning, tá bom? Beijo! Mais visão é mais vida! Tchau, tchau!